Depois de três dias dedicados aos cuidados com o filho, a mãe do menino atacado por um tigre no zoológico de Cascavel falou à imprensa pela primeira vez na tarde deste sábado. Bastante serena e consciente de tudo o que aconteceu, a mãe preferiu não ter a identidade revelada para preservar o filho. Assim que soube do acidente, ela veio de São Paulo, onde a família mora, para acompanhar o tratamento. O primeiro encontro foi cheio de emoção e carinho. O primeiro conto é assim, eu fiquei abalada de ver como ele estava, porque perdeu um braço, eu perdi uma parte de mim. Não sei se dói mais em mim ou se dói mais nele. Então eu cheguei, aí vi, abracei, beijei e você não fala nada, você só se abraça. Vê que está tudo bem, aquele alívio, cheguei e meu filho está bem. A princípio assim, está bem ali, está vivo. Então foi o primeiro momento aí, foi esse. Ah, é oi, né? Oi mãe. É o primeiro, é oi mãe. Foi aí, filho, está tudo bem? Por enquanto, mãe e filho ainda não conversaram sobre detalhes do que aconteceu no zoológico. Ela afirma que o menino gosta muito de animais e não tinha noção do perigo que estava correndo. Então, nós não conversamos muito, ele, do acidente, ele até falou assim, que não sentiu, né? Falou assim, ah, eu não senti, mãe. Aí eu até expliquei para ele, ah, é natureza, às vezes, do corpo, adrenalina, a gente, às vezes, não, realmente, um trauma muito grande, a gente não sente. Nós todos gostamos de ver o animal ali lindo, falar que bonito, mas não tem noção do tamanho, da proporção. É um animal selvagem, muito forte. Não é mesmo que você brincar com um cachorro e brincar com um animal, mas nós todos gostamos, né? Eu gosto, eles gostam, tanto que ele ficou preocupado. Mãe, como que está o tigre, né? Falei, ah, tá bem, tá bem. Se me perguntarem, eu quero que ele continue bem, o tigre, todo mundo que precisar visitar, que seja tomado a outras medidas diferentes, para que não aconteça isso com mais ninguém, né? Um adulto, uma criança, que você deixa de prestar atenção, uma criança, ela cai, ela se machuca. O pai do menino, que estava com ele durante o passeio ao zoológico, está muito abalado e chora bastante ao falar sobre o assunto. Segundo ela, não há mágoas. Não, não consigo fazer julgamento nenhum. O pai está muito triste, muito, muito triste, muito abalado, também só chora demais, chora demais o que aconteceu. Não tem, está sem estrutura, sem chão, está o tempo inteiro, né, ali do lado dele, ali, tentando fazer o possível, para que ele volte o mais rápido possível, porque agora não está na nossa dependência, está aguardando, né, a melhora dele aí, o estado de melhora dele. O menino, de 11 anos, teve o braço direito amputado depois de ser atacado pelo tigre Rua na tarde de quarta-feira. Ele se recupera bem, mas ainda há preocupação para evitar uma possível infecção. Ele deve permanecer internado até a próxima quarta-feira. Ele não saiu, mas entrou uma mãozinha de uma criança. Podia ter sido com qualquer família, com qualquer um de nós, com qualquer criança. E é o que a gente não quer, porque dói, dói muito. Então, eu peço que ajude. Nós todos, né, vamos rezar. Como eu também rezo por muitas crianças, que acontecem tantas coisas, me dá uma tristeza muito grande. Agora eu peço que reze pelo meu filho, para que ele volte o mais rápido possível para casa, volte bem, para que a gente possa abraçar ele ali e estar ali junto com ele. Karina Guimarães, do Departamento de Jornalismo, para o portal ktv.com. Música Música Música